Música Vamos invadindo aqui, dar uma luteada Olha, achei um chapeuzinho da hora, melhor do que esse que eu to usando Sai Hein? Indiana Jones agora aqui? Ha! Carne inlatada Essa lanterna eu não sei pra que que... Não me lembro Vou levar essa carne inlatada aqui pra ver se eu consigo abrir ela Se eu não me engano tem que ter um abridor pra poder abrir Abrir escuro é bagarai Deixa eu abrir aqui E... Cinco horas da manhã eu jogando Deise e Standalone Meu Deus Esse sapato aqui é mais da hora Sai fora Ha! Tirei minhas calças Ai não! Tô com uma botazinha maneira ali Tá doido? Não vou trocar não Deixa eu ver o que é que tem aqui em cima Deixa eu ver se entrou alguém no server Não ainda Tá só eu aqui Comprei esse jogo Agora Na promoção que teve Esse aqui é antibiótico É isso Acho que eu vou usar um Acho que eu vou usar um Porque eu tomei aquele tapa pra zumbi Ele não diz nada cara Podia ter um... Mostrando a vida né A quantidade e a porcentagem que tá a vida E tal Esse tipo de coisa Aqui não da pra abrir Não, não abre O jogo é muito bugado cara A jogabilidade dele é muito lenta assim Tá ligado? Quem gosta de jogo mais Mais rápido assim tipo Infestation A zumbi Vai estranhar pra caralho Acho que todo mundo já deve conhecer mais ou menos como é Duas vezes pra cima É o mesmo comando do arma Se ele corre Dá uma sprint Uma sprintada É o mesmo comando do arma 2 ai Do daisy mod Quem jogou daisy mod De arma 2 Não vai ter problema em jogar esse aqui Cadê? Cadê? Tem nada aqui O loot é muito pouco E Eu nem sei onde Onde eu to aqui Não tem um mapa Eu me lembro que no mod Desde que eu jogava No mod Tinha servidor Que tinha bicicleta Bike e tal Já vinha com o mapa Era da hora Isso aqui é muito foda Você não sabe onde ta Se quiser jogar com um amigo Seu amigo tem que andar meio colado com você Porque não... Olha isso Porque não tem É como é que se diz Não tem uma setinha Tá ligado? Pra mostrar que teu amigo ta em tal canto Não tem um mapa Eu acho isso foda Isso aqui é um jogo de sobrevivência Que busca a realidade Mas... Porra Tem que ter alguma coisa cara Não pode ser assim O que é isso aqui? Alguma coisa de arma Isso aqui é um kit pra... Deixa eu pular aqui Um kit pra limpar Ou um kit pra... É UV ai pra quem não sabe Dá esse pulinho ai Escroto Aí... Uma lata de pepsi aqui Vou tomar I have drink I feel... Náuseas Estou com náuseas Meu Deus É muito fresco esse jogo velho Você ta com fome aí Você vai e come alguma coisa E do nada você fica doente Com náuseas Ai meu Deus Usei um antibiótico que eu tinha achado Não tem mais nada nesse lado I have usado ali Meu Deus Meu Deus Um zumbi aqui Caraca esse machado é bom pra caralho Sumiu Tem nada aqui galera Nada de arma pelo mundo Corre ali Corre ali do outro lado Na beira do lago ali Talvez tem alguma coisa de interessante lá Oh Jesus Eu não sei se esse aqui nada Ixi O saidor já deu bandeirinha Tem uma correntinha amarela Aqui Ele vai reiniciar Se der a vermelha Meu ping ta bom pra caralho Talvez Talvez ele vai reiniciar mesmo Talvez ele vai reiniciar mesmo E Vou parar de gravar aqui galera Quando algo interessante acontecer Eu Junto o vídeo Beleza? Pra não ficar muito grande Se nada de interessante ocorrer Eu Boto só pelo menos Pra mostrar um pouquinho do jogo Valeu Abraço pra vocês E ai galera Voltei porque Acabei de escutar um tiro aqui E eu notei Que entrou mais alguém no sinetor Então vamos aqui com cautela Então vamos aqui com cautela Ele ta armado e eu não né Ele ta armado e eu não né Pior que eu mexi no grafico do jogo Agora ele fica um pouco mais Lagado Por causa do Do server mesmo né Nem o O meu PC não O meu PC é muito bom Eu vou invadir aqui cara Vou botar um machado aqui na mão Qualquer coisa eu taco um machado nele Olha Vamos devagarinho aqui Vamos devagarinho aqui Ali não é um player né Ali é um zumbi Dois zumbis Vou tentar subir mais um pouco Pra ver se eu pego uma visão melhor né Pera ai Caraca muito lagado Vocês escutam um barulho de portão abrindo Eu não sei se isso é normal ou se é player Vou subir aqui até onde der Mas também nesse jogo só tem fruta Fruta podre velho Olha isso Tava vindo dali Ah vou ouvir o tiro aqui Deixa eu ver se ele ta online ainda Ainda ta ainda Deve ta luteando também Nesse horário é muito bom pra lutear Sabe do sem ninguém Olha esse barulho de portão velho Olha desarmado aqui O que é que eu vou fazer Tentar correr pra cima dele E dar uma machadada nele Na cabeça dele Vamos descer aqui Ele deve ta dentro de uma casa dessa ai Olha Olha I feel geez Esqueci O que que quer dizer geez Acho que é Isso aqui Isso aqui O que é isso Portable glass Alguma parada pra fazer fogo Mas isso aqui Mas isso aqui é munição cara Olha o que parece Olha o que parece Vamos lá galera Vamos lá galera Vou ruxar aqui Se eu morrer Foda-se Olha Olha Ta aberto aqui Passou aqui Tô notando que Olha o cara aqui Ai não zumbi Morri Ai não estou inconsciente E agora? Não sei se eu morri Meu Deus Tchau 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 Tchau